Eu precisava ter certeza que o senhor ia me receber. Sua secretária não tem culpa nenhuma nisso. Tudo bem, pode ir, dona Eglantina. Com licença. Olha, rapaz, eu estou muito culpado. Eu estive na casa do senhor para me desculpar pelo que aconteceu na festa. Mas o senhor não quis me receber. Pense bem. De que adiantariam as suas desculpas? Dona Loretta vai continuar sendo uma mulher desequilibrada. E eu vou continuar impedindo a minha filha de fazer parte da sua família. Mas, senhor Max, isso não é justo nem com a Nina, nem comigo. Mas é muita perdoância sua, hein? Muita perdoância, rapazinho. Eu sei o que é melhor para minha filha. Senhor Max, eu não vim aqui para brigar. Eu amo a sua filha e tenho certeza que posso fazer dela uma mulher muito feliz. Ah, sim. Amor. Pão, água, um pouco de fantasia. Que futuro vocês vão ter? Hã? E o pão, diga-se de passagem, amassado pela lureta. Minha mãe não é uma mulher muito fácil de se librar, senhor Max. Eu reconheço isso. Mas eu também exijo que ela seja respeitada. Ah, você não exige nada. Você teve... Foi um momento infeliz, uma hora de descontrole da parte dela. Mas isso não é motivo para que um homem de bem não cumpra com o que prometeu. E isso é o mínimo que eu e a Nina esperamos do senhor. Que o senhor honre com a sua promessa. Pois podem esperar sentados. Esse casamento não vai acontecer. Com o seu consentimento o senhor quer dizer. Que o senhor quer dizer. Acho que já ouvi a chancena antes. Deixa ela. Não estou para as suas gracinhas. Só você fala comigo assim. Dá para perceber pelo seu nariz empinado. Quer uma carona até o sítio? Não. Muito obrigado. Por que tanto medo de mim, Conrado? Qualquer dia eu vou fazer outra visitinha ao sítio. Adorei o seu quarto. Tem o seu cheiro. Os livros são interessantes. Pensei que não soubesse mais, juro. Você está proibida de entrar lá. Vou anotar para não esquecer. E o meu lenço? Dá-me devolver em algum momento especial? É isso que as mulheres modernas na Europa fazem? É para entrar nos quartos dos homens e se serem convidadas? Isso e muitas outras coisas. E se na sua irmã, não te dá remorso? Não te dá remorso? O amor, a Nina. Claro que ama. Ama sim, todo mundo sabe. Mas correspondeu a um beijo. Por isso, o meu jacatatou. Só nós dois sabemos. Torek. 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 Ai Torek. Ai Torek. Nem te negu. Vem te negu. Torek. Não é possível, Inácio Alguém tem que saber onde mora essa mulher A senhora não está pensando em entrar na mata, né? Pelo amor de Deus Eu tenho que ver essa mulher de perto Essa medeia Você sabe muito bem porquê A senhora ainda tem dúvida É ter esperança Tem esperança, Inácio Não posso nunca meter o medo nela Aí ela volta Mas é isso que eu tenho que evitar E a Eva? Onde é que está a Eva? Ela saiu logo cedo A menina saiu logo depois dela Disque a senhora deu permissão Eu detesto desobedecer a Maximilha Mas eu detesto ainda mais Ser a guardia dessa minha sobrinha Oi, minha irmã Oi, minha irmã E aí de novo, sua trouxa Olha aí Não é vantagem Você é maior do que eu É que eu tenho, ó Cabeça, seu cu, ó Viola e bom Não sou um burro, sou assim Passou a noite inteira fora de casa Bruno, inveja é pecado Tava cuidado, depois vai ter que se confessar E que inveja, o que, Miguel? Se o padre descobre Dá a gente um ano de castigo Não vai ter catecismo Por que? Porque Padre Guilherme foi pra Morro Alto Será que a mãe da Carol piorou? A Regina piorou a mina Mandaram até chamar o Padre Aguinaldo Isso, minha irmã Eu passei no casarão, não tem ninguém lá A Bina Chico os levou pra casa dela O senhor Joaquim ainda não sabe de nada Eu vou te ver e se eu volto A hora que a Regina se salve Eu vou na casa com a Chiquinha Vê as meninas, tá bom? Tchau Cadê sua caminhonete? E aí, por favor Nós precisamos conversar, Nina Nós estamos indo ver suas irmãs A Regina está muito mal com o rato Vem comigo É muito importante, vem